E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio de The Sims Mobile, ou seria Mobile? Eu não sei, cada um está falando o nome desse jogo de maneira diferente, mas eu vou chamar de Mobile por enquanto. Eu fiquei tão feliz que vocês gostaram da novidade, que vocês apoiaram uma série nova aqui no canal, que eu já vim correndo gravar logo depois de ter acordado, vejam só a cara de sono da pessoa, porque eu estou louca para continuar jogando, eu achei simplesmente incrível esse jogo, os gráficos são maravilhosos, a cartonização dos Sims e dos cenários ficou linda demais, e claro, a gente tem a vantagem de ser gratuito. Então, lendo alguns comentários que vocês deixaram no primeiro vídeo, eu posso responder o seguinte, sim, o jogo está gratuito na Play Store, o link está aqui na descrição do vídeo, mas eu sei que não é compatível com diversos celulares, Então, se por acaso o celular de vocês não for compatível, é bem provável que no mecanismo de busca do celular vocês não encontrem o jogo para fazer download. Eu vi que tem pessoas que estão usando um emulador diretamente no computador, eu não sei como funciona, gente, eu sou completamente noob em relação à tecnologia, então nesse sentido eu não vou poder ajudar vocês. Mas eu acho que pesquisando aí um pouco no Google, na internet, vocês com certeza vão encontrar alguém que ensine a fazer download, a instalar, porque tudo isso quem fez para mim foi o Júnior. E gente, lembrando que se vocês querem mais episódios dessa série, mostrem muito o seu apoio, deixem bastante like nesse vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho, e nos sigam em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição, agora junto com o link da playlist dessa série. E outra coisa, quem é que já está jogando aí? Quem é que já descobriu todos os segredos desse jogo? Digam para mim nos comentários, gente, inclusive, se vocês também estão assistindo aí aos gameplays dos outros youtubers, porque eu fiquei sabendo que no The Sims Mobile vai dar para jogar multiplayer. Como assim? Eu ainda não descobri nenhuma informação a respeito disso, de como funciona para, de repente, inclusive, jogar com vocês. Imaginem só que legal que seria. Então, se vocês souberem mais a respeito, me falem, beleza? Vamos voltar a jogar com a nossa queridíssima Júlia Camargo? Então, gente, pelo que eu estava vendo aqui, nós temos, então, uma vizinha que veio nos dar as boas-vindas e nos cumprimentar. E quem é? Nada mais, nada menos do que, do que... Oi! Tudo bem, Laura Caixão? A Estranha? Vamos dizer oi para a Laura. Nós podemos acelerar esta interação com dinheirinhos, mas não é o caso. E pelo que eu pude perceber, este é um tutorial, então, que o jogo está nos ensinando a como jogar, e eu sei que eu devo apertar no botão de verificação, nós aprendemos isso ontem, e conversar com um sim-rende pontos de relacionamento. Experimente outra interação social com a Laura. Vamos contar histórias para a Laura? E aí, Laura, o que você tem para nos contar sobre essa vizinhança? Ela é segura para viver? Ela tem outros points legais para a gente passear? Diga aí para a gente. Pelo visto, elas vão se dar bem. É ótimo conhecer você. Vamos nos conhecer um pouco melhor? Tá nessa, e tu tá dizendo? Ganhamos pontos de relacionamento suficientes com a Laura para fazer uma amizade. Toque nela para começar um evento social. O que é um evento social, gente? Fazer amizade, iniciar evento social, mudar status para amiga. Que chique, bem! Iniciando o evento social, isso está me lembrando muito do The Sims 3, que tinha muitos eventos para a gente participar e cumprir requisitos. Toque no sofá para passar o tempo com a Laura. Vamos colocar aqui, passar o tempo. Eu só queria entender, vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma pessoa caminhando, tem um garfo e uma faca, tem estrelas e tem um balãozinho. O que isso significa? Vamos ver. Ah, isso são possíveis recompensas. Precisamos, então, passar o tempo com a Laura. Eu não sei se cada uma dessas interações acaba, por exemplo, diminuindo o nível de fome, o nível de diversão dela. Não sei, gente. Até pode ser. Eu estou aprendendo ainda, entendeu? Não consegui assistir a outros gameplays. E como eu falei para vocês, eu nunca tinha jogado The Sims Free Play, nem no celular. Fazendo eventos, você ganha pontos de evento. Quanto mais pontos você ganhar, melhor será a recompensa. Agora, jogue um jogo com a Laura na mesa. Vamos colocar aqui o jogo do Eu Nunca, gente. E aí, como funciona esse jogo, Laura? Será que é assim esse jogo, gente? Eu não sei. Eu nunca joguei esse jogo. Estou só brincando aqui. Ótimo. Agora, toque na Laura e faça um elogio. Nossa, Laura! Como a sua blusa vermelha é bonita! Eu adorei! Vou querer comprar uma igual. Onde é que eu encontro uma blusa como essa aqui na vizinhança? Yes! Conseguimos concluir o evento. E agora, nós temos uma recompensa de estrelinha rosa. Uhul! Evento social concluído. Fazer amizade. Bom trabalho. Receber recompensas. O que será que nós vamos ganhar, gente? Nós conseguimos o nível 2 no novo relacionamento. E agora, nós somos amigas da Laura. A Laura será uma boa amiga. Veja os relacionamentos de Júlia no painel de informações. Socializar me deixe com uma fome. Eu também estou com fome. Acordei e nem tomei café da manhã. Se eu tivesse uma geladeira, poderia comer um lanche. Compre uma geladeira para que a Júlia possa comer um lanche. Meu Deus! Beleza! Vamos usar aqui, então, o modo de compra. Nós temos essa geladeira La Marca. Que custa 20 dinheirinhos, gente! Ok. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso no celular, gente? Pera lá! Temos agora que rotacionar. Ok. Ah, até que não é tão difícil assim. Eu achei que eu ia me atrapalhar muito mais por estar mexendo aqui no celular. Beleza! Nós conseguimos comprar. E agora, vamos clicar na geladeira e comer um lanchinho. Deixa eu rotacionar aqui para vocês. Cara! Até que eu estou me saindo bem. O que é isso? É uma laranja? É uma maçã? O que Júlia Camargo está comendo? Conseguimos realizar mais uma interação e subimos de nível no nosso XP. Beleza! Vamos lá! Ganhamos, inclusive, alguns dinheirinhos. Ufa! Aquela geladeira não custou barato. Júlia precisa arrumar um emprego para ter mais simoleons. Há uma vaga de emprego no Jardim Botânico. Toque no mapa para ir até lá. Que lindo esse mapa, gente! Olha isso! Ele foi tão fofamente desenhado aqui, a região da nossa casa. Que tem um monstro! Vocês estão vendo ali? Tem um monstro na água! E ali, mais para trás, nós temos a Praça do Mercado e a Costa. E o Jardim Botânico foi desbloqueado para a gente. Pelo visto, quanto mais nós formos jogando, mais a gente vai desbloqueando conquistas. Olá, mundo! Olá! A Júlia vai passear! Próximo nível, nível 6. A cafeteria está contratando. Toque no edifício para desbloqueá-la. Vamos colocar aqui, então, desbloquear. Toque na bancada de barista para iniciar... Uhul! Balõezinhos! Iniciar a carreira de barista. Que fofura! Carreira de barista, tudo pronto para começar. Suba de nível na carreira de barista para desbloquear estes itens. Uma cafeteira, um objeto, parece aqui um bule, com uma estante. Então, eu acho que isso vai ser desbloqueado para a gente no nosso modo de construção. Júlia ingressou na carreira de barista e ela está muito confiante. Ela está feliz da vida. Beleza! Gente, eu dei uma pausinha aqui na gravação, porque quando eu fui para aquele sistema de recompensas, o meu vídeo parou de gravar aqui. Então, vocês perderam aí um pouco do início, eu servindo os cafés, limpando as mesas. Mas não tem nada de mais, porque a gente vai seguir jogando aqui. Os eventos têm tempo limitado. Ok, para obter a melhor recompensa, enche as estrelas de evento antes que o tempo acabe. Ai, meu Deus, eu tenho 4 minutos para conseguir fazer todas as minhas tarefas. E o bom dela se teletransportar é que a gente consegue realizar tudo muito mais rápido. E até que ela não é tão lerda assim, hein, gente? Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, meu Deus, criaram um café. Vamos criar um café. Precisamos atender a todos esses clientes para ganharmos muito dinheirinho como barista para a gente continuar, então, né, mobiliando a nossa casa. Beleza, gente, o tempo está esgotado. Pregar peça em colega? Que legal, que legal! O quê? O tempo acabou? Não, o tempo não pode ter acabado ainda. Meu Deus, Júlia está ocupada. Júlia está ocupada, ok. Quem mais quer um café? Quem mais quer um café? Dar café com leite. Eu não gosto de café, gente. Eu confesso para vocês que eu sei que tem muita gente que gosta de tomar café. Eu não consegui me acostumar com esse hábito. Vamos ver aqui. Não, nós precisamos fazer, então, o café para esta cliente. Ai, meu Deus, também precisamos limpar a mesa. São muitas coisas para nós fazermos por aqui. Socorro! A Júlia está ocupada. Nós não podemos, então, colocar uma tarefa seguida da outra. Nós precisamos primeiro, gente. Conseguimos a estrela! Yes! Evento de carreira concluído. Trabalhar um turno. Bom trabalho. Vamos receber, então, a nossa recompensa do nosso saquinho de dinheiro rosa. O que será que vai sair daqui? Ai, meu Deus, estou ansiosa. Vamos, me mostre! O que é isso? Olha, aquele trabalho todo deixou Júlia com a diversão baixa. Tadinha, gente! Nós conseguimos... Estamos com 855 simoleons! Que coisa mais incrível! Agora nós precisamos ir para a nossa casa porque, tadinha da Júlia, ela também precisa se divertir, né? A vida não é feita só de trabalho. Júlia precisa fazer alguma coisa divertida. Vamos comprar, então, um aparelho de som que custa 20 simoleons. Tudo bem. Vamos arrastar ele para onde, gente? Aqui para cima da bancada não pode. Nós não temos aqui um move ou object. Deixa eu ver. Nós podemos botar em cima da mesa? Eu não sei porque o meu dedo... O meu dedo está justamente em cima do negócio, entendeu? Então, como é que eu vou saber onde que eu posso colocar o aparelho de som? Bom, beleza. Vamos fechar aqui, ok? Toque no aparelho de som e dance para se divertir. Vamos requebrar os quadris! Dá-lhe lá do corpo alegria macarena. Que tu corpo é para dar-lhe alegria com essa boina. Dá-lhe lá do corpo alegria macarena. Rê, macarena! Inclusive, eu estava ontem editando o vídeo do The Voice, gente. Então, eu acho que vai dar tudo certo e ele vai sair este final de semana. Júlia está com energia baixa após tantas atividades. Vamos comprar, então, uma cama. Vamos ver aonde que nós vamos colocar a nossa cama. Vamos arrastar a cama para cá. Opa, 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 volta, 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 volta. Tá, deixa eu ver. Nós podemos escolher aqui a cor da cama. Olha, gente! Que legal! Nós temos... Ah, bonitinha esse aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Cinzinho. Eu quero a cara cinzinha. Ah, já está... Olha! Que rosinha gracioso! Vamos deixar, então, neste rosinha. Beleza! Toque na cama e tire um cochilo. Vamos, então, tirar um cochilo. Olha, que amor! O pijaminha da Azulha, gente! Eu estou adorando jogar o The Sims Mobile. Por isso, gente, se vocês também estão gostando, mostrem muito o seu apoio. Peçam pelo terceiro episódio da série. Deixem bastante like no vídeo. Compartilhem. Se inscrevam aqui no canal, caso não estejam inscritos. Ativem as notificações de vídeo clicando no sininho. E nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Um grande beijo para vocês. Like, favoritos sempre. Tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!